Olá pessoal, vamos aguardar as 19 horas para a gente poder chamar a Lully. A gente vai iniciar uma live sobre saddle fitting, sobre ajuste de sela em cavalos de salto, que vai ser super interessante. A Lully é mega especialista em saddle fitting e a gente vai então conversar bastante sobre isso para ver como ajudar os nossos cavalos com o material que nós temos, para que a gente tenha cada vez um desempenho melhor dos nossos parceiros de pista, para que eles não se machuquem. Então a Lully já deve estar entrando daqui a pouquinho e a gente vai então falar bastante sobre isso. Eu quero falar um pouquinho como eu conheci a Lully, quero falar também sobre o que é preciso para ser uma saddle fitting, uma pessoa que trabalha com ajuste de sela, que é super interessante. Acho que ela já está pedindo para entrar aqui, só um minutinho. Oi amiga, tudo bem? Aprendi a mexer com esse negócio aqui. Eu falei para você que não era um sucesso de cabeça. Pois é, interessante, gostei dessa brincadeira. Coronavírus deu algumas novidades na nossa vida, algumas coisas boas aí para a gente falar sobre isso. A gente está aprendendo com muita coisa. É, então, muito legal, legal mesmo. Então eu estava falando para o pessoal, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ajuste de sela. Eu queria que você contasse um pouquinho para eles o que é preciso para ser um saddle fitting, né, então, porque não é tão simples assim, é uma ciência bastante complexa, que a gente tem que estudar bastante. E aí a gente conversa um pouquinho sobre os parâmetros que são importantes de a gente observar, para cada vez a gente conseguir um melhor desempenho e ajudar cada vez mais os nossos cavalos, né. Então, vamos lá. Vamos lá, fala um pouquinho para a gente, então. Primeiro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Aqui na minha casa está um pouquinho frio já. É, Curitiba também. Aqui a gente aproveita esse horário já para já começar a sentar, baixar a bola, estudar um pouquinho, ler um pouquinho, que daqui a pouco a noite chama já. É verdade. Então, mas, enfim, o que que precisa para ser um saddle fitting, né? Primeiro, o que que é um saddle fitting? É um ergonomista de sela. A palavra traduzida para o português é ergonomista de sela. A ergonomia é quem faz as medidas específicas de sela, no caso de sela, né? Ergonomia é fazer a medida de qualquer coisa. Mas, no caso do saddle fitting, a gente faz as medidas da sela. Como a gente está falando de uma sela que é uma interface entre cavalo e cavaleiro, cabe a nós também fazermos as medidas do cavalo e do cavaleiro. Então, não é só um jobzinho fácil, vai lá, dá uma olhadinha na sela, se ela está ok. Não. Não é, não é. A gente tem que olhar o cavalo, saber de que cavalo que a gente está falando, né? Se a gente está falando de um cavalo de salto, um cavalo de adestramento, um cavalo de marcha. Oi, Bárbara Fã. A gente tem um monte de cavalos de raças diferentes. Então, a gente tem que saber qual a função desses cavalos. A gente tem que saber qual a função de cada sela escolhida. E a gente tem que medir o cavaleiro também. Isso, quando eu comecei, foi uma novidade para mim. Porque, primeiro, eu era uma pessoa que gostava muito de estar com o bicho, mas mantinha a relativa distância dos seres humanos, né? Quem me conhece sabe que eu nunca fui aquela pessoa assim, uhul, super, abraça todo mundo, nem nada. Mas um dos motivos pelos quais hoje tudo é muito mais fácil foi que eu tive que descobrir como era o corpo humano. Eu tive que descobrir quais eram as diferenças. Isso é uma das grandes lições de aprender a mexer com o sela. E aí você entende que a biomecânica vai além de você olhar um cavalo, caminhar, trotar, galopar, saltar. Você tem que aprender mundos e fundos. E você também tem que aprender a biomecânica do ser humano. Então, como é que o ser humano caminha, como é que o ser humano se posta em cima do cavalo. E daí você vai para a biomecânica do esporte. Então, nada ficou muito simples aqui. Não, com certeza. Luli, você ficou quanto tempo na Alemanha estudando isso? Eu fui... O primeiro curso que eu fiz na Alemanha, eu fui, fiquei dois meses. Não, o primeiro eu fui para os Estados Unidos. O meu primeiro curso foi nos Estados Unidos. E aí eu fiz o curso geral, o curso básico geral. No meu segundo ano, eu fui para a Alemanha. E nos outros anos que se seguiram, eu fiz as minhas provas aqui no Brasil. Porque o Joaquim veio para o Brasil para fazer a minha revalidação aqui. Então, a gente trazia ele para palestras grandes. Para trazer o mercado das células para cá. E aí ele fazia minhas avaliações aqui. O importante dizer é que para ser um saddle fitter, você tem que ser veterinário. A legislação não permite que pessoas que não sejam veterinárias tenham esse tipo de contato com os animais. Por uma simples razão. Porque você precisa saber a anatomia. Sim, claro. Nada disso é, ah, meu Deus do céu. Porque é muito fácil você conseguir acessar livros de anatomia. Conseguir seguir veterinários que fazem demonstração de necrópsias, de peças anatômicas e tal. Então, nada disso é o fim do mundo. E muita gente do cavalo já tem esse acesso. Já tem, já gosta desse tipo de leitura. Já busca a informação. Já busca a informação. Mas a legislação aqui no Brasil é essa. O saddle fitter, ele tem que ser veterinário. Sim. Mas para isso, assim, a gente... O importante de tudo isso é levar conhecimento. É, eu queria te falar, assim, que antes de conhecer você e de saber um pouco mais do que... Sobre o saddle fitting, assim, vendo você trabalhar. O que a gente, eu como amazonas, a gente observava nas celas era assim, Bom, se o cepilho da cela não pega nascer nele, então tá tudo certo. E não é bem assim. Não é só esse o parâmetro que a gente tem que observar. Né? Ai, se tá pegando, então vamos pôr um protetor de rim, porque daí vai melhorar, não vai encostar. Na verdade, piora até a situação que é aquilo que você sempre fala. É a mesma coisa que a gente usar um sapato justo com palmilha. Então vai apertar mais ainda. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, porque eu vejo que os parâmetros são muitos, né? E é bem complexo, assim, esse ajuste. Uma das coisas que a gente perdeu muito em comparação com a Europa, ou na verdade que a gente perde, é que fora do Brasil, as pessoas têm total acesso à leitura, conhecimento, e elas vão atrás do material que eles precisam realmente acessar pra saber o que tá acontecendo. Então, educação equestre. Isso é uma das coisas que eu e você já falamos várias vezes. Sim. Por que a educação equestre? Porque a maior parte das pessoas tá entrando pra equitação, pro hipismo. Eu vou falar equitação, mas é porque são tantos esportes, né? Não necessariamente falando... Acho que você sumiu, amiga. Não, eu tô aqui, eu apertei o negócio errado. Peraí que eu já volto. Deixa eu pra lá. Mas, enfim. Então, as pessoas entram pro mundo do cavalo, muitas vezes porque é fofinho, porque, ai, meu cavalo, que lindo, quero aprender a montar, é terapêutico, putz, eu tenho dinheiro e tá sobrando. Tem várias coisas aqui que fazem a pessoa ir pro mundo do cavalo. Só que a gente esqueceu de fazer o mínimo da educação. E o mínimo da educação, ao meu ver, né? Isso é uma opinião pessoal minha, é simplesmente você ensinar uma criança a colocar o cabreço no cavalo dela. Sim. Ensinar uma criança a escovar o próprio cavalo. Já começa na escola de equitação, né? É ensinar uma criança como é que você pega as patas, né? Membro anterior, membro posterior e limpa o casco do cavalo. E uma das coisas que a gente fez, assim, eu acho que a maior parte das pessoas não conhece a história do galope, né? Mas uma das coisas que a gente começou a instituir lá, quando você fazia a parte veterinária e ainda não fazia parte do quadro de sócios, né? Era que a gente já começou a levar isso pra eles lá. Não só pras crianças, mas como os proprietários, os cavaleiros, os treinadores. Por quê? Porque falta pra gente, falta inclusive, assim, eu vou dizer que quando eu comecei no Saddle Fitting, que tem 6 pra 7 anos agora, eu monto desde 0,4 meses de idade. E muita coisa, eu também não sabia quanto a isso. Então, o que a gente pode fazer pra melhorar aqui? Educar as crianças, eu acho que esse é o caminho. Na Alemanha, isso é recorrente, né? As crianças já vão pras férias. E, poxa, todo mundo tem uma cela velha na Ípica, na escolinha. Então, uma das coisas que a gente fez no galope foi separar umas armações velhas. A gente destruiu o selo que não dava mais. Destruímos, isso. Pra que as crianças pudessem olhar e entender o que tinha dentro de uma cela, o que tinha ali dentro, como é que era. Ah, então, como é que a gente põe a cela? Eu vim de uma escola onde, primeiro, eu tenho um pai germânico que não tinha um A nem mais B. Você quer montar? Vai montar. Pode montar. Só que você cela o seu próprio cavalo. E quando você voltar do passeio, do trabalho, você dissela o seu cavalo. Você escova o seu cavalo. Ducha o seu cavalo, escova o seu cavalo. Você limpa o seu cavalo, a embocadura do seu cavalo, a cela do seu cavalo. Então, não tinha essa simplesmente, ah, eu saí correndo, ah, tô com fome, agora eu vou sentar e comer. É. Então, poxa, tudo bem, se você é um profissional e você vive disso, tá tudo certo você tem gente pra te ajudar. Você tá com a tua agenda cheia, ok você ter alguém pra te ajudar. Mas as crianças, vai, manda pra uma semana de férias. É, pra saber como é a rotina, né? É, eu acho que o começo começa aí. E aí, assim, hoje em dia eu vejo vários profissionais, né, buscando livros pra tentar descobrir aquilo que eles não estão conseguindo resolver. Isso é uma diferença gigantesca. Isso viria um avanço, né? Então, tem muita coisa aqui que você pode trazer. E eu acho que o conhecimento começa aí. A gente não sabe tudo. Eu também, sete anos atrás, não sabia que as minhas celas estavam machucando os meus cavalos. E os meus cavalos eram todos manchadinhos de pontos brancos na cernelha. O que era isso? Era simplesmente a cela apertada demais, baixo demais, pegando na cernelha. Então, eu gosto muito de uma palavra que é ignorância. As pessoas falam ignorância, nossa, a pessoa já anota, olha que palavra. Não. A gente tá, entre aspas, desculpado atrás da ignorância quando você não sabe o assunto. Mas tem tanta coisa à disposição. Tem livros como, sei lá, um cavalo. O que a gente mais viu... Vídeos, né? Muitos vídeos até... Nós até estamos fazendo os vídeos, assim, para os nossos alunos de como escovar, como ensinar as partes da cabeçada, as partes da cela. Porque são aulas teóricas que no dia a dia, muitas vezes, a gente não tem tempo de dar. E é natural que a pessoa que, às vezes, tem uma hora por semana só, 50 minutos, que ela quer fazer a aula, ela quer montar. Ela quer estar em cima do cavalo e não tem tempo de aprender as outras coisas que também são importantes, né? Não, na verdade, às vezes, para mim, é muito importante isso. Porque, às vezes, eu chego para o cliente e falo assim, a armação da sua cela está quebrada. Ele olha para mim, assim, não entendi. Ele não entendeu nem o que a palavra realmente significa. Então, tem... Continuo. Falei numa live, acho que da semana passada, Às vezes, eu falo assim, de novo eu vou falar desse assunto? E aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, tem muita gente que não sabe isso. Então, o intuito, acho que, dessas lives é justamente isso. Poder dizer assim, olha, está pegando na cernelha do seu cavalo. Quando a sua mão não cabe ali entre a manta e a cernelha e entre a cela. Quando o seu cavalo sente dor nas costas, a gente deveria chamar um veterinário para fazer uma avaliação. Por que que a gente tem que, sei lá, de repente, chamar um veterinário para dar uma olhada geral no cavalo? Por quê? Porque se você chamar simplesmente, talvez, seu tratador, ele vai falar assim, ah, mas ele está assim há meses e ninguém não colhou. Então, a gente perde um refinamento do que a gente poderia viver todos os dias com o cavalo, né? Então, acho que o aprendizado vem disso. O aprendizado vem de você passar um pouco de tempo com o seu cavalo. Vem do momento de, pelo menos, duchar o seu cavalo. E eu percebo, eu tenho, acho que eu tenho que puxar um pouco o saco do Paraná, entre aspas. Porque as vivências que eu tenho no Paraná, né? E eu acabo fazendo bastante coisa aí. Eu vou dizer para você, a minha experiência é que tem muito mais gente consciente, talvez seja o tempo que as pessoas têm para fazer isso, muito menos corrido do que São Paulo. As pessoas aí cuidam muito melhor dos seus próprios cavalos, né? Eles vão lá, eles dão aquela duchada, eles vão lá e, sei lá, olha o equipamento, a sela deles, ah, quero uma sela nova, quero uma sela usada, minha barrigueira está suja, quero uma barrigueira nova. Por aí que a gente vai vendo que as coisas são um pouco diferentes. Sim, com certeza. Uma coisa que me deixou, assim, muito chocada e admirada, que eu não sabia, e eu acho que o mercado brasileiro, de maneira geral, perde muito, é aquela questão da sela feminina, né, Luli? Isso é uma coisa que, para mim, não sai da minha cabeça, assim, porque eu sou amazona desde os 11 anos, e eu lembro do treinador falando, arruma a perna, arruma a coluna, endireita-se a postura, não sei o quê. E aí eu vi aquele vídeo do Schlees, né, em que ele mostra a diferença da mulher sentada numa sela masculina e numa sela feminina. E é impressionante como, assim, simplesmente cai como uma luva a sela feminina na postura dela. Então, nós mulheres que somos hoje, no hipismo clássico, eu diria que 80% do público, porque na minha escola de equitação, 85%, 90% dos meus alunos são meninas e mulheres, nós não temos essa opção no Brasil. A gente não tem sela feminina. A gente, no Brasil, a gente padece com falta de muita coisa, falta desse material chegar, falta dessa informação chegar, falta de mão de obra. Aqui, por exemplo, a gente está há quase um ano e meio testando material para conseguir fazer armações com uma jogada específica para a gente conseguir trabalhar aqui. E a gente não consegue o material. Por quê? Porque toda a importação é muito custeada, né? A gente precisa, normalmente, arrumar gente com bala para poder trazer matéria-prima, para poder fazer a produção aqui, para depois conseguir terminar o material. E aí, a gente vem com outros problemas. Primeiro que a gente não tem selarias prontas para receber esse tipo de informação. A gente tem, existe no governo brasileiro alguns cursos técnicos para mexer com couro. Já tem gente fazendo esses cursos para a cela. Mas a gente ainda não alcançou nem de perto o tipo de conhecimento que a Europa, Estados Unidos, Canadá tem, né? A gente está bem longe disso. Eu vi que o João escreveu que 80% são mulheres. Mas no grande prêmio não são 10%. Tudo bem que a gente tem medo de pular grande, entendeu? A gente não precisa pular 1,40 para se divertir no esporte, né? Porque a maior parte do esporte é de amador. Não tem problema. Só que a gente quer estar confortável em cima do cavalo, não é verdade? Vou contar para vocês, assim, eu não sei direito os dados, os números de hoje em dia, mas três anos atrás, o Canadá tinha 78% da comunidade equestre feminina. Sim, mas é. E desses 78% eram amadores. Por que que esse dado era importante para a gente? Porque trazer equipamento específico para o sexo feminino e amador. E o que que acontece? O amador, ele tem um ou dois cavalos. O amador cuida do bicho dele como se fosse filho, querido. E no Canadá eles tinham uma outra, eles tinham toda uma parte de pesquisa. Normalmente, aqueles amadores que formavam aqueles 78%, eles vinham de pessoas que na infância não tinham tido oportunidade de ter dinheiro, cavalo e etc e tal. E hoje em dia, com as profissões, eles tinham essa opção, né? De se divertir à base do cavalo, mas se divertir, não se divertir de qualquer jeito, né? Ter o cavalo. Então, eles queriam o melhor, a melhor qualidade e investiam o dinheiro naquilo. Aquilo era a vida deles. Então, a economia canadense, três anos atrás, os números que a gente tem eram fantásticos. Porque quando você tem 78% de mulheres e amadores, o que que você pode colocar? Você pode colocar as celas femininas a preços bons. Competitivos, né? Que você sabe que você vai vender, né? Uhum, uhum. Não, JC, não entendi como crítica, não. Fica tranquilo. É que eu não pulo um i30 e 40 porque eu tenho medo mesmo. Eu não sei as outras amazonas. Eu no i20 eu tô super feliz. Tô super realizada no esporte. Mas talvez seja realmente falta de oportunidade. E talvez a falta da cela feminina atrapalhe o nosso equilíbrio. Não sei, né? Porque se é completamente diferente, o ajuste nosso, a nossa postura em cima do cavalo, talvez o nosso equilíbrio, sei lá, seja atrapalhado nesse sentido. Porque a gente não tem o material correto pra pular tão alto, sei lá. Não sei, né? Mas é uma suposição. Tem sempre uma coisa que eu falo, assim, e eu crio polêmicas, né? Querendo ou não, durante anos da minha vida, eu vim levantando uma bandeira de, pô, mulheres na veterinária, mulheres no cavalo, mulheres respeitadas, mulheres isso, mulheres aquilo, né? Eu sempre carreguei essa bandeira. E quando eu descobri que anatomicamente a gente levava desvantagem quando a gente tá falando de cavalo por conta da anatomia, né? Eu não tô dizendo que mulheres montam mal, mulheres montam não sei o quê, mulher vai cozinhar, mulher... Não, não tô falando nada disso. Só tô falando que quando você entende de anatomia, você entende a biomecânica e sabe o porquê sim e o porquê não. Então, se a gente levar em conta aqui, é muito claro que mulheres de corpos magrinhos, de pélvis pequenas, de pernas compridas, montam muito melhor, mas não conseguem equiparar a equitação de um homem. Agora, gente, eu não tô falando de qualidade. Quem aprendeu bem, quem aprendeu mal, quem não sei o quê. Eu só tô dizendo que o corpo da mulher leva uma desvantagem, porque quando ela senta na cela, automaticamente, ela joga a pélvis pra trás, pra defender as partes íntimas. Quando ela faz essa manobra com o assento dela, ela não tem como, é anatômico. Ela abre o joelho, abre o pé. Então, muitas vezes, ela começa a ter dores e lesões muito novas. Ela começa, e assim, cara, só pensa, como é que essas mulheres que estão fazendo o grande prêmio, que montam todos os dias, que têm uma equitação muito boa, como elas são, vou colocar, né, foda pra caralho. São mesmo. O quanto de dor elas não aguentam. Talvez elas nem lembrem das dores que elas têm. Talvez elas, hoje em dia, lembrem de alguma dor nova, algumas outras dores que foram aparecendo com o tempo. Mas o negócio é que, quando, eu falo pros professores isso, pros treinadores, quando vocês estão com meninas no cavalo, entendam que ela não vai conseguir fazer 100% da postura que você quer que elas façam. Sim, porque não dá. O corpo não ajuda, a postura não ajuda. Se a mulher, por exemplo, quem me conhece, sabe, eu sou baixinha, tenho quadril largo e tal, pede pra eu me colocar numa cela, numa posição totalmente ereta. Chega uma hora que eu não consigo acomodar minha coxa, tem que ter uma cela legal pra mim. Eu começo a abrir o joelho, daí eu fico falando, olhando pro joelho, falando, meu joelho tá abrindo. Chega uma hora que você tá com dores no corpo, que você nem sabe porque você tem, elas aparecem. Tem alguém lá no chão, né, falando do chão, arruma sua postura. Fecha a perna, põe o ombro pra trás, arruma o assento e você não consegue fazer. E você não consegue fazer. Chega uma hora que alguns professores desistem e chega uma hora que o professor, assim, a gente vai falar agora que o professor não tem nem instrução pra saber que aquilo não está certo. Eu observo muitas escolinhas, né, a gente acaba conhecendo muitas hípicas. Tem professor de escolinha que nem sabe que aquela postura não é a correta. Muitas vezes ele tá gritando com o aluno, porque o aluno não tá fazendo. Ah, a aluna não está fazendo aquilo corretamente. A criança não tem nem culpa. E aí fica aquele negócio assim, às vezes muitas mulheres se desmotivam. A gente teria um público muito maior se a gente tivesse essa informação mais disponível pro mundo. E se a gente tivesse celas melhores, posturas melhores, colocação de cela melhor, a gente teria com certeza mais mulheres montando. E essas mulheres agora, você brincou com você mesmo, né, que 1,40 você nem vai, né? Não. A gente tem cavaleiras, a gente tem amazonas fantásticas. A gente tem, mas olha, pensa nelas, olha pros corpos, pensa em como eram os corpos dessas mulheres. Elas são todas delgadinhas, fininhas, bem magras, de pernas compridas, porque é a biomecânica do esporte. Se não for desse jeito, existem barreiras que a gente não consegue vencer, né? E existe a questão, a questão medo, existe? Existe, né? Nós ganhamos do cara lá de cima a opção sermos, sei lá, mãe, responsabilidade, muita coisa. Então, aí a mãe começa a ficar com medo, porque se ela se machucar, como é que ela vai fazer com as crianças, com isso, com isso. Exato, é. Então, além de tudo, você tem que ter garra pra cacete, pra todo dia ir lá montar e falar assim, ó, se eu cair, foda-se, eu dou um jeito, eu me quebro. Poxa, aqui em São Paulo, sim, eu conheço cavaleiras, assim, que de ano em ano tem alguma coisa, tem alguma fratura, alguma coisa. E elas aí depois tem que ralar na fisioterapia, na cirurgia, no pós, não sei o que, pra conseguir voltar pro cavalo. Então, existe, existe, tenho certeza absoluta que se a gente tivesse melhores materiais, melhores informações, melhores comunicações, a gente teria Amazonas em grandes prêmios, muito mais fácil. Com certeza. A hora que o mercado de celas no Brasil abrir os olhos pra isso, é um mercado sem fim, na minha opinião, assim, né? Porque, inclusive, as celas que a gente importa, que as lojas importam, né, Luli, são todas masculinas. E todas de um único tamanho, né? Então, você não tem opção. Mesmo porque aí a gente entra pra um mundo, o que que eu vou te dizer? Um mundo business econômico, né? É, sim. Pra gente importar e trazer as celas, já existe um valor. Quando você, dependendo do deal que você tem, você paga 120% do preço daquela cela pra trazer ela pro Brasil. Óbvio, quando você tem uma distribuidora, quando você tem outros acessos. Mas, vai encomendar uma cela, vai trazer, às vezes, você paga 120% acima de uma cela. Como é que tá a nossa economia? Como é que estava a nossa economia antes da quarentena? A gente já tava com o dólar ali a quatro e pouco. A quatro e pouco. É, agora a gente tá a cinco e tanto. Agora, pensa aí como é que fica. É, não dá. E daí, até assim, não adianta você comprar uma cela feminina que você vai botar em cima do seu cavalo e não vai servir no seu cavalo. Então, tem mais essa questão de você não poder fazer o test drive, né? O test ride, que seja. Que é aquilo que você tava comentando na outra live, né? Que muitas selarias hoje, lojas, estão permitindo que você pegue uma cela e teste no seu cavalo. Então, pelo menos, pra ele vai estar mais confortável, né? Se você consegue fazer esse ajuste antes de efetivamente comprar a cela, né? Porque a gente já teve até... A gente se conheceu por conta de dois casos que nós tivemos no galope, na época que eu era veterinária desses dois cavalos. E um deles era um cavalo muito grande, com uma cernelha muito avantajada. Comprou uma cela importada lá da Argentina e a cela veio quebrada, né? E aí, o cavalo se machucou muito, muito, mas muito mesmo. E aí, então, por causa dessas situações que a gente via que realmente era a cela. E aí, a gente olha, mas como a gente não tem o conhecimento ergonômico, né? Daquilo tudo que você estudou. A gente olha e fala, tem coisa errada, mas como que eu vou enxergar, né? Aonde que tá errado? Não, eu acho que, assim, é por isso que eu insisto em continuar as lives, porque tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar sobre isso, né? O João tá aqui, né? JC Marcon, João. Eu e ele, a gente tem algumas histórias com celas argentinas, né? Bom, a Argentina, é que você levantou o caso agora, eu vou chutar no gol. Tem uma história de cavalo, né? Só que não é a história do cavalo argentino, é o polo. Então, quando as pessoas começaram a descobrir que era fácil e barato fazê-las lá, porque o couro é de boa qualidade, etc e tal, eles começaram a trazer armações pra cá que eram de cavalos de polo. Agora, imagina, os cavalos de polo, né? Titiquinhos, delgadinhos, bem magros, não, atléticos. Pros nossos cavalos aqui, que vão tocar 40, que tem uns 60 e tanto, uns 68, uns 70 de sernelha, né? É a mesma coisa que pegar um all-star pequeno e levar pra um cara correr uma maratona, né? É um negócio que não cabe. Eu e o João camelamos atrás de uma cela, porque a gente tinha à disposição essas celas e a gente não conseguiu fazer essas celas servirem no cavalo dele. Então, tem que ter um olhar pra isso e entender um pouco do que tá acontecendo. É, com certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Você tem alguma pergunta? Não, tem que estar rolando uma jogada de várias coisas aqui. A Prestige, a Meredith é feminina. Gabi, não é feminina. É uma cela de armação masculina que leva o nome dela. E muitas clientes minhas querem essa cela porque leva o nome da Meredith. E, vou te dizer, de 100% que queriam essa cela, 20% das minhas clientes compraram. O resto, quando fizeram o teste ride, desistiram de comprar essa cela e compraram outras prestígios. Elas não se adaptaram a essa cela. E qual a marca de cela que é mais adaptada para mulheres? Eu não posso te dizer qual é uma marca. A Nani é uma amiga de Brasília. Porque, hoje em dia, existem muitas outras coisas novas. Mas, eu não tenho acesso a todas elas. A gente, no Brasil, recebe poucas celas diversificadas. E, como nos últimos dois anos eu não fui viajar com esse propósito, eu não saberia dizer alguma coisa assim. Mas, por exemplo, a Schleser tem armações feitas para mulheres. E, eu acho que a maior parte das marcas grandes, hoje, já tem um apelo específico para as mulheres. Sim, estamos falando de preço, né? Também. É, sim. Mas, esse é meu sonho de consumo. Um dia ainda mando fazer uma dessa para mim. Por exemplo, a Gabi colocou aqui, né? Muito risco, desgaste físico na hora que a gente estava falando de ser mulher. Gabriela monta todos os dias. É, quase todos os dias. Assim, eu sei que ela folga um dia, mas ela monta todos os dias. Uma das coisas que a gente fala muito e a gente fala de sela, de cavalo, de sela. Eu comento muito. Se as pessoas não olharem para os próprios materiais, para os próprios, para a própria sela, para o material que está usando, para qual sela ele gosta de trabalhar, para qual sela ele vai indicar um cavalo, né? Um ou dois cavalos. Eu e a Gabi, a gente pega os cavalos dela e a gente vai trocando as selas para saber qual sela cabe melhor. Por quê? A Gabriela vive disso. É o trabalho dela. É o que ela ama, é o que ela ama. Eu conheço a Gabi, eu já perdi a conta de quanto tempo. E ela monta desde então. Só que eu também, como saddle fitter, tenho que garantir que a qualidade de vida dela esteja pelo menos quanto a sela garantida. Porque se eu errar na escolha de sela para ela, ela vai começar a ter lesões. Por conta de uma simples escolha minha, né? Ou se, por exemplo, eu tenho um cliente que fala, ah, quero uma meredite. E eu coloco a cliente em cima e ela fala assim, ah, tá me doendo tudo, não gostei de ficar assim, ah, não gostei disso, ah, mas eu quero tanto ela. Então eu falo assim, olha, é o seguinte, eu não aconselho. Vai acontecer isso, isso e isso. E aí a gente tem que ir um pouco também, óbvio, com o cliente. Mas eu tenho que garantir a qualidade de vida de vocês. Por quê? Porque, na verdade, se acontece alguma coisa, quem paga o que vai acontecer com vocês, né? Tipo, se a gente tá falando de um amador, é ele que vai, entre aspas, cuidar da própria vida. Mas se você é profissional, o que acontece se você tiver uma hérnia? E a gente conhece muitos profissionais que se machucaram e com o tempo foram parando a vida de montar e começaram a dar aula porque não conseguiam mais montar com a qualidade de vida. Ou foram pra cirurgia e a cirurgia não foi tão boa. Então uma das responsabilidades que eu tenho é justamente isso, é cuidar do que a pessoa também precisa pra saúde e a saúde dela. Com certeza. Sem dúvida. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Rodrigo Souza tá perguntando se eu tenho experiência de celas de ranch sorting ou vaquejada. Rodrigo, eu, na verdade, assim, eu até posso te responder isso numa boa. Vou tentar manter um pouquinho sobre as celas de pismo aqui. Mas a cela de vaquejada, ela é formada no mesmo molde que as celas clássicas. Então é uma cela que a gente teria um pouco mais de facilidade de consertar. Mas vaquejada é um assunto à parte, super bombástico hoje em dia. A gente tem muitos problemas com esse tipo de cela, com o cavalo quarto de milha e essas celas. E as celas de ranch sorting, eu sou, é meio duvidoso me perguntar isso, porque eu amo as celas do quarto de milha. Só que tem que saber escolher a cela pro seu cavalo. Independente se ele é de ranch sorting, se ele é de tambor, se ele é de laço, do que que ele é. Se você souber escolher qual a cela boa pro seu cavalo, a gente tá ganhando 70% do desenvolvimento desse conjunto. O que mais? A Adriana tá perguntando se existem cursos aqui. Adriana, não existem cursos aqui. Eu não estou autorizada a dar o curso do Settle Feetting aqui. Por diversas burocracias americanas ainda. Mas o que a gente pode fazer, e o que eu gosto muito, a gente faz bastante, é fazer as palestras. De acordo com o público, mais técnica se for veterinário, mais prática se ela for pra cavaleiro, pra proprietário, pra criança. E a gente faz um mini curso. Então normalmente a gente faz um dia inteiro, meio dia teórico, meio dia prático. A galera põe meio a mão na massa pra botar... Eu digo que vale super a pena, porque a gente já fez no Galope, né, Lúlia? Um tempo atrás, até precisamos repetir. Foi muito legal. Nesse dia a gente aproveitou e repassou todas as celas de escolinha. Colocamos em todos os cavalos de escola. Então a gente tentou, dentro do material que nós tínhamos, ajustar o melhor possível naquele momento. Que a gente fala assim, ah, mas numa escola de equitação é impossível você ter uma cela por cavalo e cavaleiro e tal. Sim, é muito difícil, até por questão de custo-benefício, eu entendo. Mas dá pra fazer o que a gente fez naquele momento. Que é você escolher dentro do material que você tem, inclusive os protetores, né, com as várias opções que existem. O que melhor encaixa em cada cavalo, né? A gente tem algumas escolas assim, né, a Galope é uma. E no estado de São Paulo a gente tem onde o João Marcum montava antes dele ficar muito internacional e não querer voltar mais. Que é na Estância, Três Irmãos, a escolinha inteira foi... A gente passa o dia separando qual cavalo com que cela, pra qual aluno, pra qual tamanho de aluno. Então, isso são escolas pros animais com qualidade de vida, com bem-estar, no máximo que a gente pode. E eu diria pro que a gente tem no Brasil é... Oi, acho que deu uma travadinha. É o que a gente tem no Brasil é a vanguarda já, a gente tá ali na frente com essa escolha já. Aí, aproveitando, falando disso, que a gente escolheu tudo, o Chico, sei lá, Chico Vassa, ele pergunta qual o tamanho da cela que você indica pra uma pessoa de 1,83. Eu vou te chamar de Chico. É o seguinte, não adianta eu, de longe, indicar uma cela pra uma pessoa de 1,83. Primeiro porque eu não sei qual o tamanho do seu fêmur, não sei qual o tamanho da sua tíbia e fíbula e qual é o tamanho do seu quadril. Isso é um dos erros que eu acho bobos e fáceis de resolver quanto ao tipo de medida, mas o tamanho do fêmur do cavaleiro conta pra eu saber escolher se o assento dele vai ser um 17,5, vai ser um 18. Eu diria que uma pessoa de 1,83 estaria numa cela, a gente tá falando de cela clássica aqui, numa armação 18, mas só que o tamanho do flap vai depender da perna da pessoa. Então, assim, meio que a distância não tem muito como ajudar, mas essa informação é super válida. Tamanho da perna, tamanho da pelve, conta muito pra escolha da cela. Vamos ver se tem alguma outra pergunta. A Ju pergunta se tem alguma maneira de saber se uma cela está com a estrutura quebrada ou se só abrindo a cela. Aqui vai um pouquinho de mão e um pouquinho de dia a dia de cela. A maior parte das celas, se você pegar ela, encostar ela debaixo do braço e puxar a cabeça em direção a você, colocar a traseira embaixo e puxar ela, se ela flexionar demais o meio da cela, existe um indício de que ela pode estar quebrada. Mas isso não é uma garantia, porque muitas armações, hoje em dia, são fabricadas semiflexíveis. Então, pode ser que a gente precise de uma mão, de fazer isso várias vezes ao dia e com várias armações para sentir a textura dessa armação. E aí, com o dia a dia, você vai sabendo se ela está ou não quebrada. Quando a gente não tem a certeza se ela está quebrada ou não, o mais seguro, na verdade, é mandar para um celeiro de confiança, que vai só abrir a costura do suador, olhar, reverter tudo isso, abrir o pacote e olhar a armação para ver se está quebrada ou não. Tem gente que, pegando na mão, já sabe se está quebrada ou não e tem cela que depende da armação. Sim. Então, já me pediram duas vezes aqui a empresa que fabrica as celas femininas, a Schleser. Eu vou escrever aqui embaixo. E daí vocês pegam. O que mais que tem aí? Em relação às mantas ditas ortopédicas, com gel e etc., quais seriam os indicados para cavalos com histórico de sensibilidade? A Raíssa está perguntando. Bom, eu sou... Esse ponto é polêmico, né, Lu? Polêmico. Tudo que a gente prega de cela é que se a cela estiver correta, a gente não tem recebido de mais nada. A gente não precisaria nem de uma manta, a gente poderia colocar a cela em cima do cavalo. Direto. Direto. Por que que as mantas vieram para proteger o couro da cela do pH do suor do cavalo? O pH do suor do cavalo é ácido, então ele, com o tempo, vai corroendo o couro. Por quê? Porque a gente não limpa o couro, não lava o couro todo dia. Então, vieram as mantas. É muito mais fácil se eu usar a manta aí uns 4, 5 dias, joga na máquina, lavou, secou, está nova. E aí, o que que aconteceu? Vieram os outros tipos de manta de ortopédica, manta com gel, manta NASA, riser pad, o pad de diesel e tal. Tudo isso veio para tentar achar uma saída para uma cela que estava mal posicionada ou que estava machucando o cavalo. Todas essas opções só vieram porque a cela não servia corretamente para aquele cavalo ou para aqueles cavalos, a ponto de uma pessoa inventar alguma coisa nesse nível. Então, o que se preconiza hoje no mundo da equitação, do bem-estar do cavalo, da veterinária e tal, é que a gente use menos coisas possíveis. E também, quanto mais natural material para essas mantas, porque às vezes a gente não consegue fazer uma cela servir 100%, principalmente aqui no Brasil. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma abrasileirada no negócio. Então, quando a gente faz isso, o que que a gente indica? Lã, lã natural. Ou uma manta de lã mais grossa, ou uma, enfim, um pelego de lã natural ou o mais natural possível. Tudo que for, gel silicone, EVA, a gente totalmente tira. Aí o João te cutucou agora, falou, tá, então fala daquele gel que fica por baixo da manta. Esse é terrível, né, Lu? É, ele... Para se ela não escorregar. Sabe, ele foi para a live dele, que ele tem uma live importante hoje. Pois é, pois é. Gente, se vocês quiserem, por favor, sigam J.C. Martim. É um dos fotógrafos mais show de bola que eu conheço. E é um cara que monta pra caramba e ama bicho. Ele é um nhaco, porque ele ama cavalo. Depois vocês dão uma olhada na live dele. Mas não saiam daqui ainda, deixa ele ir. É, o protetor de rinho e o gel que ficam embaixo da manta que a galera usa pra subir a cela. Pra mim, é a pior cagada que a gente deveria fazer. Aqui a gente tem um entendimento da equitação, por que ele existe. Mas ele tem uma explicação veterinária pela qual ele não deveria ser usado. Quanto mais pressão a gente colocar em cima de uma musculatura que precisa se desenvolver, ou que está dolorida, mais dor a gente vai causar. Então tá todo mundo achando que, ah, vou colocar o butterfly ou o gel pra não escorregar a cela pra trás, pra não isso, pra mais aquilo. E aí, quanto mais a gente usa isso, mais hipotrofia ou atrofia a gente causa. Isso quer dizer que a musculatura para de trabalhar do jeito correto e começa a afundar. Por isso que a maior parte dos cavalos adultos de salto, atrás da espádua, tem um buraco afundado. Um buraco, mais. Porque a cela é colocada de um jeito errado e com muita pressão em cima de um músculo que precisa trabalhar. Exatamente. Que mais? É bem isso. Ele foi embora mesmo, né? Ele diz que ainda tá aqui, ó, esperando você explicar por que ele não foi ainda. Então, eu quero que você faça de... Aí, o Luiz perguntou, então, se entre a manta e a cela, tudo bem usar esse gel. Na minha, não. Não, né? Na minha, não. Cai um pouco dentro do que a gente falou, né? Quanto mais a gente olha pra cela e organiza a cela, organizar a cela quer dizer, ou compra uma que serve, ou... Ajusta, né? Faz o que é possível. Faz o que é possível, escolhe uma melhor e tal. Menos você precisa gastar dinheiro com apetrechos. Eu vi que a Ju colocou aqui, né? Montei sem protetor de rio por indicação e recebi uma chuva de críticas. Exato. As pessoas... A Gabi tem uma história sobre isso também. As pessoas, elas olham o que o outro está usando pra saber se aquilo vai fazer com que ele ganhe a prova. É, exatamente. Ou pra que ele vá melhor no desempenho. Gente, o... Sei lá, se a gente for pensar bem, quantas meias você coloca no seu tênis pra ir correr? Pra ir na academia? Você coloca uma meia. Você não coloca três, quatro. Eu já tive duas... Você não conserta o tênis com isso. Eu já tive duas éguas nas quais a gente... Você ajustou a cela, o suador da cela pra elas, né? E que eu não usava... Numa delas eu já vendi que eu não usava o protetor de rim. Era só a manta e a cela. E uma delas agora que é a azananda, que é até o mal que salta ela pra mim. Eu uso só a manta e a cela. Aquela que você ajustou pra ela. Então, a gente vê que o pessoal fica olhando, assim, e fala Puxa, mas será que não vai machucar? Cadê o protetor? Se não usar o protetor, vai machucar? Na verdade, é o contrário. O suador da cela tá ajustado pra ela. Se eu for colocar o protetor de rim, daí sim que eu vou apertar, que eu vou machucar a água, né? Então, nos outros eu confesso que como você ainda não teve tempo de ver, e eu não sei se o suador tá adequado pra aquele cavalo, eu ainda uso. Mas, assim, o intuito aqui é não deixar o animal com ferida, tá? O animal com ferida vai parar seis meses de trabalhar. Seis meses se ele tiver um acompanhamento fisioterápico veterinário. Porque abre ferida e aí já era. Uma das feridas mais difíceis de fechar. Agora, quando a gente começa a organizar o material pra aqueles cavalos, a gente não precisa de mais. Para de gastar com mais e gasta com o essencial. A Gabi colocou aqui, uso somente uma manta argentina. Eu amo as mantas de lã argentina. Elas se moldam ao corpo do cavalo. Elas ficam delineadas. Você não precisa colocar mais nada ali. Eu acho que fica fantástico. Quando a gente começa a inventar e copiar. Ah, não sei quem usou tal coisa, usou tal coisa. Olha pro seu cavalo. Seu cavalo não é o cavalo do outro. Você não é o outro. Você não adianta comparar e achar que vai ganhar só porque usou a embocadura que o Zé Roberto usa. Porque você não é o Zé Roberto. É uma caca isso, mas é muito real. Cada um, cada cavaleiro é um cavaleiro. Cada cavalo é um cavalo. E cada conjunto é um conjunto. Não tem como. Olha o que é melhor pro seu cavalo. É pra isso que a gente existe. É pra isso que a profissional de veterinário existe. É pra isso que o cara que vai te ajudar a escolher o culote que melhor te serve, a bota que serve no seu pé, existe. Sim, exatamente. Não faça as coisas da sua cabeça só porque João escolheu e fez. E porque deu certo pra ele, né? Às vezes não vai dar certo pra você. Pois é. Então. E o Luiz tá perguntando as palmilhas. Você aprova também? As palmilhas. O que seriam palmilhas? Não sei. Não entendi também. Vamos ver. Ele também perguntou quando as novas tecnologias são aprováveis na equitação. Não sei se tá se referindo às novas tecnologias pra fabricação das celas. Enfim. Não entendi também. Luiz, se você puder deixar mais claro, a gente dá uma olhadinha aqui e eu te respondo isso com o tempo. A Gabi contou isso, né? Ela pararam ela numa, acho que numa provinha de ranking da Ípica Paulista e perguntaram se o cavalo dela tinha problema porque não tava usando... O protetor? Os outros tipos de protetor. E falaram que ela me achava o Michel Roubret. Amiga. Eu adoro as mantas de polo, Luiz. Adoro. O que mais que tem aqui? A Dani tá falando que as mantas são fáceis de lavar. Gente, elas secam rápido, lava fácil. São bonitas. A estética pra mim é que ela entra no meu último item. Mas, poxa, acho que vale muito a pena voltar. Antigamente se usava muito essas mantas de polo. Eu gosto pra caramba. Legal, bom saber. Entre a ferradura e o casco. É, ele tá falando das palmilhas entre a ferradura e o casco. Ah, eu... Ó, Luiz, eu não vou nem... Eu não vou entrar muito nesse mérito agora de ferradura, casco e tal. O que eu posso falar e eu amo falar... Tem três coisas que o cavalo não pode ficar sem. O cavalo vive de comer e trabalhar. Pra trabalhar, ele precisa de cascos. Então, existe um dilema antigo. Não é um dilema, na verdade. É um dito. Um ditado. É um ditado. No shoe, no horse. No horse, no shoe. Que, na verdade, assim... Se você não tiver com um animal com um bom casco, você não tem um cavalo. Se você não tem uma boa boca, você não tem um cavalo. Se você não tem coluna, você não tem o cavalo. Não tem o cavalo. Então, tem muitos profissionais nos Estados Unidos e eles falam isso com prazer. Que antes deles pegarem... E acho que a Gabi usa muito isso também. Os cavalos, antes de começar no treinamento, eles passam por um dentista. Passam por quiropraxista ou por osteopata ou por alguma coisa pra verificar a coluna. E eles escolhem os ferradores com quem eles têm mais afinidade. Por que isso? Porque como é que um profissional vai pegar qualquer cavalo? Ah, tá com problema. Tá com isso, tá com aquilo. Aí chega aquela bucha pra você resolver. E depois de meses você descobre que o cavalo ainda tinha um dente de lobo. Então, assim, é a minha área, mas não é. Eu gosto de tudo isso bem feito. Mas eu também não sou a especialista de ferraduras e cascos. Então, acho que talvez a Alana podia ver quem que pode fazer uma live com ela sobre isso. É, com certeza, com certeza. A Raíssa está perguntando. Eu imagino, eu não sei. Tem provavelmente alguns lugares em Gaiatuba, São Paulo, deve ter. Ó, a Raíssa está perguntando no caso das celas Western, as mantas de lã também são suficientes? Porque as celas são mais pesadas que as de piso. Sim. Em alguns casos, Raíssa, sim. Eu estou ficando... Minha bateria está indo para o espaço. Amiga, quanto tempo a gente tem de live aí ainda? É uma hora? Se for uma hora, são seis minutos. Tá. É o seguinte, Raíssa. As mantas de Western, elas... As mantas de lã, elas são muito suficientes para as celas, mas depende do tipo da cela e não do peso. Isso é um dilema bem diferente das celas clássicas. A gente consegue adaptar as celas Western de acordo com a densidade das mantas. Então, eu amo manta de lã, independente para qual modalidade. Eu sei que a gente não pode entrar ou não deveria entrar numa pista oficial com uma manta de lã no salto, mas para, poxa, para todo treino, para quem não vai fazer prova grande, eu acho que... Podiam inventar, talvez, uma que tenha o fundo de lã e por cima seja bonitinha, assim, no padrão do salto, né? Para poder usar a peixada. Ah, então, precisa ver se ela acaba não ficando muito grossa e tal. A Maria comenta que bonita é um cavalo sem dor por causa da cela errada. É corretíssimo, né? Eu acho que é importante a gente até falar que um sinal, além daquelas marquinhas brancas que você comentou, é o cavalo tentar nos morder na hora de apertar a barrigueira. Isso é um sinal importante da gente saber que tem alguma coisa incomodando. Ah, é bardoso, é vício. Não, muitas vezes ele tem dor, talvez não com a cela que você está usando nesse momento, mas ele tem uma memória de dor do que ele já usou e que machucou. Os mais comuns são, cavalo que murcha a orelha, e aí vocês vão ouvir a minha lista e vão falar assim, meu Deus do céu! Tô vendo o meu cavalo nesse negócio. Tô vendo o meu cavalo. Então, murchar a orelha, patear, bater a mão, morder a parede, morder cabresto, dá o coice, cavalo que evita a cela, tudo isso é memória de dor que o cavalo já tem por conta de alguma vivência dele da época da doma até a idade adulta. Alguma cela já machucou ele, ele sabe que a cela machuca, não é só comportamental aqui, né? Tipo, não quero montar, não quero ser montado, não quero isso, mas normalmente o cavalo tem a memória neurológica daquela dor. Então, ele fica com aquela lembrança. E aí, a gente sabe que aquele cavalo já teve alguma questão de cela. E aí, pra tirar esse trauma, putz, aí tem algumas técnicas veterinárias pra isso e tal, mas não é uma coisa muito fácil. Gabi tá dizendo que ela usa as mantas de lã nas provas sem problema. Ah, que bom, que bom saber, né? Eu não sabia se existia uma regra específica de pista sobre isso, mas eu sou apaixonada. É, eu vou experimentar, não tenho nenhuma. Vou tentar conseguir uma pra experimentar. Acho que vale bem a pena. Né, com certeza. Cela mista, você aprova, do Luiz. Olha, Luiz, pra mim, contanto que a cela esteja servindo pro conjunto cavalo-cavaleiro, eu não tenho nada contra. As pessoas me perguntam muitas vezes, ai, qual é a sua marca preferida? Cara, eu não tenho. A minha marca preferida é aquela que serve pro seu cavalo. Pô, Jaerson, o vinho eu deixei pra Luli, hoje fiquei com vergonha de pegar o meu, mas pode deixar acabar lá e ver que eu já vou pegar. Tá frio, gente. Tá frio. Garantir que vai ficar tudo bem. Ah, é, Nath, você proibiu. Você viu a minha filha me cortando aí? É bonitinha. Pode sair, não. Então, Luli, precisamos trazer você de novo pra Curitiba. Eu acho que o pessoal do Galope vai adorar. Quem sabe o Hipismo Eco ajuda a gente a trazer você também pro pessoal do Aras onde a Ju tá e na Ípica, porque com certeza vai ajudar muitos cavalos. É muito enriquecedor, porque a gente aprende muito, eu particularmente aprendo muito. E a gente vê como os cavalos mudam, assim, né? Eu tenho que falar uma particularidade de uma égua que eu tinha, que você fez o ajuste de sela nela, e que ela tinha muita dificuldade de pegar, cair no salto, na recepção de salto na mão direita, fazer o troca do pé do Galope na mão direita com a sela que eu tinha pra ela antes. Quando você fez o suador dela, só mudou o suador da sela, gente, às vezes não é um investimento muito alto que a gente tem que fazer pra ajustar essa sela pro nosso cavalo. Mas, assim, foi impressionante, foi colocar a sela sem nenhum protetor de rim, nada. Ela conseguiu fazer o movimento livremente, né? Então, quer dizer, era alguma coisa que incomodava, que doía que ela não conseguia fazer. E, às vezes, o teu potro, o teu cavalo não consegue fazer, mas não é porque ele não quer, porque ele não tá entendendo o que você quer, mas porque ele tá com dor, né? Por isso que ele não consegue fazer. Tem bastante questão econômica gerando em torno desse assunto, né? E uma das coisas que eu acho muito importante a gente fazer...